Falando em não gerar valor para o sócio, temos um belo exemplo aqui de CVC, empresinha enrolada, que em 2019 teve um bando de rolo aí, problema com a quebra da Vianca Brasil, teve balanços errados de 2019 para trás, aí veio a questão da pandemia, que acertou nela em cheio, teve um nocaute nela, porque fechou praticamente todas as lojas e ninguém podia viajar, teve problemas contábeis de ter que devolver para os clientes vários devolver para os clientes vários pagamentos que eles já tinham feito, por causa e com a pandemia foram cancelados, então cara, a CVC realmente entrou numa tempestade perfeita em 2020, eu antes de 2020 já estudava ela, ela tinha resultados bons, você vê aqui que até ali 2017, os 8 ainda tinham resultados bons, depois teve que fazer um reajuste nos balanços, mudou tudo, deu prejuízo em 2019, aí começou a dar prejuízo em 2020, então cara, foi uma confusão e muito complicado, com isso a gente vê que o EBITDA agora está, apesar de positivo, extremamente alto em relação à dívida, está com 1 bilhão de dívida para o EBITDA de 50 milhões, então não faz sentido, a receita está praticamente igual a 2017, mas menor ainda que 2018-19, 2020 e 2021 ainda receitou alguma coisa, provavelmente alguma coisa parcelada dos clientes, algo do tipo, mas vendas novas foi muito complicado de fazer, ela chegou até a fazer promoções para quando a pandemia acabar, 2022, 2023, com a liberação das viagens de novo, mas mesmo assim não foi suficiente, a geração de caixa foi bastante complicada, isso aqui foi um efeito meramente contável em 2020, mas ela realmente sofreu bastante com a geração de caixa, teve que fazer muitas devoluções, a dívida ainda vem diminuindo, mesmo assim continua muito alto, e o principal que é o lucro para os acionistas, você vê que é prejuízo basicamente desde o início da pandemia lá em 2020, e desde então não conseguiu se recuperar, então não tem muito o que fazer, apesar de a gente olhar aqui, Eduardo, a receita está voltando para a meada de 2017, nos trimestrais aqui, voltando para a meada de 2019, no trimestral, o EBITDA também voltando aqui para a casa de 2019, sim, mas a gente não sabe quando o lucro vai realmente voltar, porque você vê que a curva de EBITDA de receita está mais bonita que a de lucro, ou seja, a empresa está recuperando um pouco o operacional e as vendas, mas não a geração de valor para o sócio, com isso o que o mercado faz? Joga ela lá para o menor patamar histórico, então se você olhar desde o IPO em 2013, caiu mais de 50% desde 2013, e se pegar do topo lá, menos de 90% em 2019, então uma empresa que você vê que lucro basicamente segue a cotação, mas a cotação está até pior do que o lucro, porque a empresa só continua dando prejuízo, e ninguém quer ficar comprando uma empresa que está com lucro, com um prejuízo de 500 milhões estável, as pessoas querem empresa que dê lucro, então se o mercado começa a olhar para os balanços, e ver que não tem uma perspectiva de melhora do curto, médio prazo, ele vai lá e decepa a cotação, bate mesmo, sai vendendo, porque ninguém quer ficar com uma empresa de 500 milhões de prejuízo, que não vai sair do lugar tão cedo, então situação muito complicada, geração de caixa negativa, o prejuízo contábil, apesar de agora estar melhorando conforme mostrei aqui, ainda está bem longe dos resultados passados, e é uma empresa que infelizmente ainda está com uma luz aí, sem luz no fim do túnel, junto naquele grupinho ali de IRB, Oi, está com situação muito complicada, mas vamos acompanhando para ver se isso um dia vai virar, mas está bem difícil, bem, bem difícil.